E aqui dentro, gente, nós vamos trabalhar 12 pontos altos, tá? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze e doze. Venho aqui, ó, naquele espaço, é, entre os seis, né? Na metade aqui, onde tem três, eu vou prender com um ponto baixo. Aqui, eu vou fazer uma correntinha, porque é aquele cantinho, é a ponta, sabe? Aí, nós vamos dar só uma correntinha, mas é 12 pontos também, tá bom? Fiz 12, uma correntinha. Lembrando que essa correntinha, a gente só vai trabalhar só nesse aqui, porque ele é a pontinha do coração, tá? O resto, nós não vamos trabalhar a correntinha. Ó, daqui eu já vou direto, ó. Então, nós vamos preencher todos esses intervalos, todos esses intervalos com 12 pontos altos. Eu vou fazer a minha carreira, toda essa lateral, tudo aqui. Quando eu chegar lá, no encontro das duas bandinhas lá, das duas abinhas, eu vou mostrar pra vocês como é que a gente vai fazer lá. Gente, quem fizer essa peça, posta no nosso grupo do Facebook. Eu não tenho grupo de WhatsApp. Porque, assim, às vezes, você já reclama muito que eu não consigo responder todas as perguntas aqui. Então, pra mim, abrir um grupo de WhatsApp, eu teria que dar muita atenção lá. Aqui, pelo menos, se vocês não conseguem, é na hora uma resposta, mas tem muitos vídeos parecidos e tal. Então, três, seis, nove, doze. Pelo menos, vocês conseguem, é... Mas, no grupo de WhatsApp, eu precisaria dedicar muito e eu não consigo. Então, é isso, ó. Nós vamos trabalhar todo esse espaço. Quando eu chegar aqui, ó. Cadê o coração? Ou é a emenda do coração? Aqui, ó. Eu mostro pra vocês como é que nós vamos fazer, tá? Eu mostro pra vocês como é que nós vamos fazer.